Eu fiz intercâmbio para dois destinos, eu fui para a Irlanda, onde eu morei seis meses, e eu fui para Portugal, onde eu morei três meses. Os meus dois intercâmbios foram mais para fins de estudo, o primeiro com um foco mais cultural e de idiomas, e o segundo era uma especialização profissionalizante na minha área de estudo. Então foram focos diferentes, mas os dois para estudo. Para mim, a minha experiência internacional, acho que como para todo mundo, foi um divisor de águas. Eu brinco que eu era um bicho do mato antes de ter feito o intercâmbio, mas você começa a ter um autoconhecimento, você aprende adaptação, você começa a ver a cultura do outro, começa a aprender a ouvir um pouco mais, se colocar no lugar do outro. Então, pessoal, eu acho que me mudou muito, eu me tornei uma pessoa, creio eu, muito melhor. E profissional, sim, para o currículo, abriu muitas portas, fora o idioma, que a gente começa também a ter a questão linguística e o cultural também agrega bastante para o profissional. Primeiro, eu sempre brinco, uma frase que eu sempre uso é que se você tem medo, vai com medo mesmo. Sempre assusta, é uma novidade, tem gente que vai sozinha, tem gente que vai acompanhada, mas sempre dá medo do diferente e do novo, então não deixar o medo barrar. E o segundo é sempre estar muito aberto às culturas, as diferenças, não só cultural, de que a gente pensa que cada país tem um tipo diferente, mas tanto da questão do clima, das paisagens, aproveitar ao máximo o que esses lugares têm para te oferecer. Então é ir aberto ao máximo também. Obrigado. 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 Obrigado.